Agora vendo assim pra chutar de novo tava ruim, agora o passe, ó como tinha um, dois, três, quatro, cinco jogadores do Bragantino, mais o goleiro, né? Lindo passe, lindo passe, tinha que ter ido abraçar o Luciano na hora, porque metade do gol vai pra conta dele. E o Wagner topou e fez o gol pra tirar o peso. Décima partida, sem gol, atacante não é fácil não. No segundo tempo, o Corinthians começou com boas possibilidades, essa aí é a jogada do Wagner. Wagner, veja como toca na bola o Romero, ela bate no pé do Lauro, na trave, vai pra fora e logo na cobrança o Romero cabeceia. E ela de novo toca na trave e aí carimba o Wagner pra ir embora pela linha de fundo. Romero que teve três finalizações no jogo e não conseguiu fazer o gol dele, o Romero entrou no primeiro tempo do lugar do Luciano que saiu machucado. Boa bola do Christian, deu trabalho pro Lauro. E na sequência, o Danilo cruzou, ó que pancada, hein? Boa intervenção do goleiro Lauro. Bragantino teve poucas chances e algumas bolas paradas, o Bragantino chegou a levar algum perigo, como nessa falta que o Pará bateu e o Walter pegou. O Bragantino tá muito ameaçado mesmo, né? Tá, tá, vai se livrar, se se livrar na última rodada, mas vai sofrer até o final. Tomara, tomara que tenha forças pra sair dessa situação em combate. É difícil porque tem sete pontos, pode chegar a treze. Já tem muita gente ali com doze, treze pontos brigando. São quatro que caem, o Marília caiu. E esse foi o chute, esse foi o chute do Caio no finalzinho do jogo. Talvez uma bola que tenha dado mais trabalho aí pro Walter. Terminou o jogo 1 a 0 então para ele.